Música 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 Amém. 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 ajo-kala se assinco kholke ajo-te saad-vedir janaab agare tasawir indi jebe-chei mila-sang-dei ta putr bache-dei na ta bas khatam jah tasawir lichin ei tasawir pari-dei o insani o khaki o abian o aqe tasawir da-a-seke indi ta saakhi nai ho-sang-dei mai kia kera aqeir se assin farakki abba-jaan agar mehar meharbani karo ijazat dhe-do e tasawir mai aap gulhe-se soche saasim shahin shahe mulk misrda agar mahi ko fakir bana ke torra mai ko nai chandhi saasifal vat mahi tari vast te kuch bedhe tiar karayna bedhe sabbana lagga na ardher milga saada 900 bedhe tiar thi gai misteri agan janab 900 bedhe tiar thi gai aqri dhekhan minnat karayne dhe pio bachde ko bachda chode ikam ko raevan isk an isk barbaad kar di tiki kira saasifal kere jala kira Amém. 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 O que é o que é? O que é o que é o que é? Amém. 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 O que é que é isso? Obrigada a todos os que não têm sido desfileiro. Deus te abençoe. mas o que não se tornou, mas o que não se tornou, o que não se tornou, o que não se tornou. Amém. 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 Amém.